Dá uma olhada que coisinha bonitinha pra alugar em Colônia É um carrinho elétrico Mas com carinha dos Fordinhos modelo T Eu tentei alugar, mas não tinha disponível Sai a 30 dólares a diária Vale a pena, não vale? E lá do lado, olha o que temos lá Um Fusquinha Pela setinha até 64 E aqui ao fundo, um Citroën 11 LG Com o jardim dentro dele E aquele carrinho lá que eu divido Qual o carrinho? Aqui é moderninho, né?